Estamos de volta para falar de transporte público. Duas novas leis do transporte coletivo estão gerando polêmica em Presidente Prudente. A representante das empresas que operam na cidade já pediu uma reunião no Ministério Público para discutir a situação. E o repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente do Centro de Presidente Prudente. Nakato, olá, do que se tratam essas leis? Olá, Andréia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, uma fala aí da questão do transporte dos idosos, que por exemplo, eles podem solicitar parada em qualquer lugar fora dos pontos de ônibus. Isso gerou uma certa preocupação aí, porque afinal de contas a gente sabe que pode atrasar viagens por conta da logística, também por conta aí da segurança dos próprios idosos. E a outra diz respeito ao transporte de animais dentro dos coletivos. Para isso, ficou especificado na lei que os animais têm que ter no máximo 10 quilos, precisam estar em compartimentos próprios, e também precisa, o dono, o proprietário do animal de estimação, precisa estar com uma carteirinha que ateste a saúde desses animais. Isso vem gerando polêmica. A gente estava conversando aqui com o pessoal nos pontos de ônibus, vou até fazer uma pergunta aqui para o senhor. Sobre essas novas leis, transportes de animais dentro dos ônibus, também a parada para os idosos, o que o senhor achou disso? Eu achei que não funciona não. Na minha ideia... Vai resolver? Não. Então tinha que ser um carro só para andar com as criações, né? Aí estava certo, né? Como é que vai misturar a gente com criação? O homem já anda lotado, um esfregando no outro, né? Tá certo, obrigado pela sua participação, viu? Pois é, tinha bastante gente aqui agora, olha só, vou até pedir para o Gilberto mostrar, ó. A gente deu um pouquinho de azar para falar com o pessoal que o ônibus chegou agora, todo mundo já embarcou aqui, eles estavam esperando o ônibus chegar, inclusive estavam reclamando que o ônibus estava atrasado. Essa preocupação, inclusive, é das empresas também, porque, afinal de contas, as empresas alegaram que não receberam aí, né, o texto dessas leis previamente para poder adaptar o sistema para obedecê-las. E a responsável também, a representante das empresas, já solicitou uma reunião no Ministério Público para discutir aí esses assuntos, para tratar, né, desses assuntos que, com certeza, ainda vão continuar gerando polêmica aqui em Presidente Prudente e, claro, o SBT Interior, nós continuamos acompanhando. Andréia, volto com você.